É que faz um tempo o beat que eu mudei, tenho muito orgulho do que eu me tornei É que desde pequeno eu sabia que ia ser rei, peguei essa grana e minha conta eu aumentei Vem no ou, uou, 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 puou, 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 lá Tão demorou, pega pra capar, só que na minha frente você tá ficando atrás Tão demorou, pega pra capar, tem PSB, então hoje acaba com o PICC do Goiás Sabe como é que é que esse é o enredo? Bateiro de frente de MC não tem um mundo Você é um limão, acordou cedo Tá com muito açúcar que esse limão não tá nem um pouco azedo Sabe como é que é? Essa é a consórcia fazendo isso aqui Não faço por dinheiro quando chega anúncia Sabe como é que é que esse é um intuito? Sempre fazem isso aqui independente Eu sei que eu rimo muito Você tá com a cabeça verde Só que o bagulho tá cagado não dá nada Verde sua rima amarelada Sabe como é que é? O bagulho é cabuloso Acabou, não sei se você tá nervoso Cabuloso, não tô nervoso, não rimo no escuro É sim, eu tô verde o pensamento nem tá maduro Não pega nada você fala do limão Mas eu vim fazer conexão, verso e refrão É sim, né será você? Fala de medo, o enredo é um segredo Por isso que hoje você morre cedo Você quer falar do limão Mas bota o limão no seu olho Pra ver se você vai sentir o refresco O bagulho é quebrada, sei lá Você quer minha rima, vai pra Bahia estalar É que hoje seu limão vai te degolar É que eu sou tipo Thanos Que ganha o som no estalar Já foi? Sabe na batalha Eu não deixo pra depois É estelar, tudo bem Vai virar minha fã Você é o estelar Mas o limão é jovem titã Muito barulho pro primeiro round Mano, aqui é o canil da felicidade Arroba batalha terminal.se Barulho pro primeiro round O que achou que foi superior MC Limão, barulho limão pra cima MC Estela, barulho limão pra cima Pela plateia Limão, jurados 3, 2, 1 Ambos no limão Limão a zero, tudo que vai Será que vai pra cima rapaziada? Vem geral, vem geral, vem geral Aqui ó, aqui ó, aqui ó Aqui ó, aqui ó Aqui ó Ó Ó, sangue-se Sacar aqui, o bando-bando O que vocês querem ver? Sãnger! Fiz e caixão do beat Esse é o bando-bando O que vocês querem ver? Sãnger! Vem geral, ô, 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 ô Sabe, pê, pê, pô, ô O bagulho, F-style não é decorada Por isso que agora eu vim trazer o dom da levada Não pega nada Será que hoje eu boto sua alma na máquina e ela vai sair lavada? É de quebrada, né sim? No caminho Eu boto na máquina e olha que eu nem tenho um tanquinho Mas é pra lá que vai Por isso que na batalha contra mim você cai Vai passar mal, vai tomar um pau Por isso que hoje o limão é surreal Sobrenatural Falei de tanquinho e máquina Depois que eu te matar seu corpo vai pro meu varal Envaretada Cê sabe que na batalha você vale nada Por isso que é o contexto, não vale nada Você tem valor, não tem o preço Tipo se fosse o Master K O limão vai te mascar Tipo se fosse uma goma O limão já se aluciona Pode vir atacar Mas se com o terceiro você não se emociona Não me emociona Só que eu acho que esse tempo está ali foi mais frustrado Sabe como é que é? Eu estou no seu varal Demoro eu estou pendurado E você sendo sempre empugado Sabe como é que é? Se essa é a parada Eu acho que eu vou rimar na minha rima Quanto você falou que eu ia morrer cedo Mas você não é um MC que me mata Sabe como é que é? Minhas rimas te incomodam Claro que eu boto e vou no olho Aí sei lá, errar de fora No outro lado Fechou que fechou Quem quer terceiro, grita sangue! Sangue! Terceiro auge na casa, jurados... 3, 2, 1... Terceiro auge na casa... Bora botar um jute louco agora pra ele se descer lá! Zé Beach! É um tap solvido! Estelar! Estelar! Todo mundo! Lá no alto! Quem não levantar não... Vai levar um corte! Tá rodando! Tá rodando! Tá rodando! Pra rodar de competes! Já batamos, porra! Alegria! Ai, quem nasceu, nasceu! Quem não nasceu, não nasceu! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Ai, quem nasceu, nasceu! Quem não nasceu, não nasceu! Vai morrer ou vai matar! Vão! 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 Mais preciso... Depois de hoje, vai ser a rap desde ter nascido! Pou! Porque sabia que é batalha de sangue! Será que infelizmente não aguenta com mão? Não colo com gangue, eu só colo com uma família Limão direto da Bahia, representando uma matilha Por isso que limão te mata, joga a verdade na cara Sabe por que você não cola, por que você não é cachorro vira lata Todo mundo, o bagulho aqui é louco Sempre fazendo a minha vinha, porque quando eu rimo é só o estouro Até porque o bagulho é louco aqui, não se acai Não vou ter vergonha de ter nascido, porque eu sei que eu sou o orgulho da minha mãe Mas sabe como é que é, que esse é um intuito Você quer me matar, mas você não consegue Só tem da sorte, rapá Tem mais, o bagulho aqui é tenebroso Sabe que eu vou fazendo um bagulho que aqui é cabuloso Porra, é isso aí, irmãe 3, 2, 1 Rapá, você tá percando pela falta, meu pé com o sol pelo excesso Claro que eu tento te matar, tenta aqui meu primeiro pra sofrer sucesso É sim, mano, eu faço o fim, eu tento te matar Eu tento, tento que eu vou conseguir Tenta, tenta, vai contigo, mas eu vou te dar um corte Você quer me matar, se fuder hoje, não é o seu dia de sorte Sabe como é que é, tenta, mas você que tá não desse jeito Não tá sendo eficaz Não tô sendo eficaz, você vai morrer hoje Vai me dar um corte pagando a de bobo da corte É sim, porra, sabe que a rima é minha Você fala que a de boba da corte só pra virar a rainha Só pra virar não, porque eu já sou Sabe que eu não tô de calor É, o bagulho é louco O bicho cê atrapelou O bagulho é louco Eu não solto esse carro Você pode falar o que quiser, eu posso morrer hoje Não por você ter um acidente de carro O que vai pegar a estrada, minha mente alça Você é a rainha, eu sou um remédio com calça É sim, porra, a rima é minha Faço alegria, você é a rainha Te apresento a anarquia Anarquia, tá de planaltina, não tá assim Você sabe que eu sei que sou para evoluir O bagulho é que é louco E eu tô no drink Você quer dar o remédio Então beba da rainha ou puro drink Muito barulho pra batalha Família, quem achou que foi superior No terceiro round, MC Estelar, barulho e mão pra cima MC Limão, barulho e mão pra cima Pela plateia mais Estelar, certo? Jurados 3, 2, 1 Brabona Família, agradeço pela recepção Tamo junto, vamos voltar mais vezes Tchau, tchau! Tchau, tchau!